E pode apanhar o Lecce, que é a primeira equipa que está acima da linha d'água, mas para isso tem de somar uma vitória frente ao Sassuolo. E atenção, esta jogada vai terminar com a bola dentro da baliza do Sassuolo. Começa da melhor maneira a equipa do Elas Verona, minuto e meio a conseguir chegar ao 1 a 0, num lance esquisito e que deixou também toda a gente do Sassuolo ali impávida e serena a ver a bola entrar na baliza de Andréa Concilho. É um cruzamento depois com ainda o Thomas Henry a tocar, não sei se ele chega a tocar bem na bola, ameaça que toca, parece que ele nem toca na bola, ali a bola passa a lhe.